Esta é a primeira viagem internacional de Vladimir Putin fora da antiga União Soviética. Ao desembarcar em Pequim, ele foi recebido pelo ministro do Comércio, Wang Wantao, e amanhã será o segundo a discursar depois de Xi Jinping. O presidente da China que comemora os 10 anos do Cinturão e Rota, programa de parcerias com mais de 150 países. Os dois devem tratar também das guerras entre Israel e Hamas e Rússia e Ucrânia, no mesmo dia em que Joe Biden tem encontro com Benjamin Netanyahu. Os Estados Unidos defendem o direito de defesa de Israel e, na noite desta segunda-feira, vetaram a resolução da Rússia na reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. China e Rússia defendem o cessar-fogo imediato e a criação de um Estado independente da Palestina, mas não condenam como terroristas os ataques do Hamas. A parceria entre Xi Jinping e Vladimir Putin vai bem além das questões militares. No ano passado, aqui em Pequim, os dois fecharam uma aliança sem limites. Dias depois, um mandado de prisão foi expedido contra Putin por crime de guerra. Apesar da China não reconhecer o Tribunal Penal Internacional, o chefe do Kremlin se expõe em nome das estratégias geopolítica e econômica. Putin participou presencialmente das outras duas edições do Fórum Internacional do Cinturão e Rota, o último em 2019. A China é a responsável pela compra de mais de um terço do petróleo bruto da Rússia. Por dia, são dois milhões de barris. Os países também devem investir na construção de um segundo gasoduto de gás natural até a China. Putin tem outros encontros bilaterais nesta terça, com os presidentes do Vietnã, Tailândia, Mongólia e Laos. Outros líderes também estão em Pequim para o evento, como a presidente do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, a brasileira Dilma Rousseff e António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas. A organização sabe que a China pode ser intermediadora nos conflitos. Quase sem água na faixa de Gaza, a Organização Mundial da Saúde está prestes a declarar crise de saúde pública.